Meu caro companheiro, vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento e Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, e sua digníssima esposa, a dona Lu Alckmin, meus companheiros ministros de Estado que me acompanham nessa visita, Renan Filho do Transporte, Mário França do Empreendedorismo, Alexandre Silveira de Minas e Energia e Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário, queridos deputados estaduais, Alindo Chinagla e Arnaldo Jardim, meu caro Celso Romano, prefeito de Guariba, meu caro Rubens Almet, presidente do Conselho da Raizem, meu caro Ricardo Mussa, presidente da Raizem, representante dos funcionários da Raizem, Amanda Cristina de Oliveira e Jéssica Carrinho, meus amigos e minhas amigas. Quando eu tomei posse na presidência da República, em 2003, eu conversava com os meus companheiros como é que a gente iria fazer para recuperar a autoestima do povo brasileiro. A gente sempre teve uma autoestima baixa porque sempre nos induziram a acreditar que sempre tinha alguém melhor do que nós lá fora, sempre. Não sei se é porque a gente foi colonizado, mas isso é resultado que eu dizia de um país com complexo de vira-lata. Nada que a gente faz é bom porque tem sempre alguém que faz alguma coisa melhor do que nós. E eu, na perspectiva de recuperar a autoestima do povo brasileiro, eu lembrei de uma cena que quem gosta de futebol aqui lembra, do Ronaldo Fenômeno, jogava na Inter de Milão e ele teve uma lesão no joelho muito grave e que muitos especialistas do futebol diziam que tinha acabado a carreira do fenômeno. Ele não voltava mais a jogar bola porque a lesão tinha sido muito grave. E aí o Ronaldo resolveu votar a jogar bola, votou e foi o artilheiro da Copa do Mundo de 2002. Por que que eu estou dando esse exemplo? Porque nós utilizamos a imagem dele caindo com o joelho torto, pegamos a imagem dele treinando para cunhar uma frase que a gente dizia, eu sou brasileiro e não desisto nunca. Por que que eu comecei a minha fala dizendo isso para vocês? É porque nós precisamos acreditar que de quando em quando Deus dá oportunidade para nós, a natureza dá oportunidade para nós e nós temos que saber se queremos aproveitá-la ou não em nosso benefício ou se nós queremos pegar aquilo que nos foi acertado e dar para os outros e continuar pobre pedindo um complexo de pequeno. Não sei se vocês sabem, vocês devem assistir quando vai jogar dois times de futebol, seja feminino ou masculino. Vocês veem que no meio do campo, antes do jogo começar, todas as jogadoras se abraçam ou todos os jogadores se abraçam. Eles não estão rezando. Naquele abraço que eles estão dando, tem alguém que é o líder deles e que fica dizendo, pô, nós temos que ganhar, nós temos que chutar, não podemos deixar marcar gol na gente, nós temos um melhor do que eles. Ou seja, tem alguém levantando a moral da tropa para que a tropa entre com gás e ganhe o jogo. Eu jogo num time que tem 203 milhões de jogadores. Então, todo santo dia, eu tenho que acordar levantando a autoestima da minha tropa e dos meus jogadores. Todo santo dia. Eu digo para os meus ministros, não há possibilidade de pessimismo de alguém que mora num país que tem a competência do Brasil, que já perdeu tantas oportunidades, mas que é o maior produtor de suco de laranja, o maior produtor de café, o maior produtor de açúcar, o maior produtor de cano, o maior produtor de etanol, o maior produtor de soja, o maior produtor de milho, o maior produtor de carne de frango, o maior produtor de carne... Oh, meu Deus do céu, como é que um país que é maior em tantas coisas, na hora de pensar politicamente, fica pequeno? É porque tem uma coisa chamada autoestima que muitas vezes ela é quebrada. E eu acho, meu caro momento, eu saio daqui hoje com o prazer de um presidente da República que acredita com a fé que eu acredito em Deus, de que esse país tem que dar certo. A cana-de-açúcar, que já foi uma coisa tão maltratada no Brasil, houve um tempo em que a desgraça do Brasil era porque o Brasil dependia da monocultura da cana-de-açúcar. Aliás, a cana-de-açúcar, que durante quase 300 anos era produzida aqui para exportar para os europeus. E aqui não ficava nada, porque o trabalho era escravo. A cana-de-açúcar, que até outro dia as pessoas aqui em São Paulo, aqui em Guariba, em todas as cidades, iam de noite olhar para onde estava o vento para tocar fogo na cana, porque era preciso queimar palha para poder matar escorpião, matar cobra, para os trabalhadores entrarem e cortar cana. Um trabalho pesado, sofrido. O pessoal que vinha do Vale do Jequeteonha de Minas Gerais, o Vale do Jequeteonha era conhecido como a região das viúvas de marido vivo, porque eles iam para cá na safra de cana para cortar e ficava uma temporada muito grande aqui. Essa mesma cana-de-açúcar que perturbava quantos moradores de cidade do interior com a folhíge caindo em cima do telhado, caindo em cima da roupa lavada que estava no quaral, naquele tempo tinha quaral. Ou seja, essa mesma cana-de-açúcar, sabe, que até outro dia era isso. De repente a gente descobre que aquela palha que a gente queimava, a gente estava jogando energia fora por falta de conhecimento. Essa cana-de-açúcar que quando veio a crise do petróleo em 1973, 74, 75, nós criamos o proálcool. Essa mesma cana-de-açúcar que produz açúcar, que produz proálcool e que foi tanta desgrafeira nesse país, é também a razão pelo enriquecimento dos vários estados brasileiros e sobretudo o estado de São Paulo. Olha o que acontece no dia de hoje. Eu venho aqui, vou visitar um monte de bagaço que antes era jogado fora. Um pouquinho daquele bagaço era utilizado para misturar na ração animal. Nem sei se a vaca gostava daquilo, mas eu sei que misturava. Eu não pus na boca, eu não sei se é bom. Se tiver um gostinho de álcool, até que é bom. Mas daí eu vou ali e vejo aquele monte, aquele monte, é uma floresta, é quase um cenário atlântico de bagaço de cano. E aí eu fico percebendo que a nossa engenharia, que os nossos pesquisadores conseguiram fazer o que nenhum país do mundo que pensa que é melhor do que nós, se deram. A gente consegue transformar aquele bagaço numa coisa que produz o etanol de muito melhor qualidade do que o etanol normal que a gente produzia antes, que é o etanol de segunda geração. Olha, qual é o país que tem isso? Qual é o país? os americanos têm isso, os chineses têm isso, os alemães têm isso, eles têm outras coisas que possivelmente a gente não tenha. Mas a gente tem coisas que eles não têm. Vamos valorizar as coisas que nós temos, porque o mundo está passando por uma fase hoje que é a questão da transição energética. Quem não acreditava pode acreditar. A questão climática é grave. O mundo está ficando meio descoordenado. Tinha lugar que chovia muito que agora faz seca. Esse ano, no Rio Grande do Sul, a gente teve em janeiro do ano passado uma seca muito grave, em que nós fomos ajudar o Estado a socorrer os pequenos agricultores. Em setembro, teve uma chuva no Vale do Taquari. Foi a maior da história que nós fomos lá ajudar. E quando chegou, agora, outra chuva em Porto Alegre que inundou como jamais tinha inundado. Foi em 1941. Mas naquele tempo não tinha a quantidade de asfalto de casa que tem hoje. Então, a natureza, ela está se manifestando em vários países. E o aquecimento global é uma verdade. E qual é o país que tem possibilidade de descarbonizar o planeta do que nós? Nós temos 90% da nossa energia elétrica limpa e renovável. Nós temos 55% da nossa energia de combustível renovável. Eu não esqueço nunca, companheiros, quando em 2003, o Roberto Rodrigues, o meu primeiro ministro da Agricultura, aqui de Jabuticabau, entrou na minha sala e dizendo, presidente, eu tenho uma proposta para fazer para o senhor. Eu tenho uma proposta que a gente vai revolucionar o mundo. Eu falei, me encontre que eu sou revolucionário. Ele falou, presidente, eu vim propor ao senhor para a gente adotar a política de produção de biodiesel. A gente pode produzir da mamona, a gente pode produzir da cana do pião manso, a gente pode produzir do dendê, a gente pode produzir de muita coisa, mas inclusive da soja. Eu falei, então nós vamos adotar esse negócio. Veja o que aconteceu. Nós começamos a produzir biodiesel. A indulta automobilística começou a dizer que a gente não poderia fazer uma mistura muito grande, porque haveria corrosão no motor do navio. Como eu não sou engenheiro, não sou pesquisador, não sou, eu acreditei nisso. Eu fui em várias feiras da indulta automobilística, olhar aqueles caminhões grandes lá, olha, só pode utilizar B5, depois B6, depois B7. Era sempre uma confusão para não utilizar o biodiesel. E a gente está ofertando ao mundo. A gente tem condições de produzir um diesel limpo. Bem, esses dias, homem, tu sabe o que é que eu ouço? Eu faço uma reunião com os grandes exportadores de soja e produtores de soja. E dentre eles estava um amigo que eu prezo muito, chamado Blairo Maggi. E entrou essa discussão do biodiesel. E o Blairo Maggi foi para mim, senhor presidente, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu fui na Scania, comprei 100 caminhões zero quilômetro. E a Scania disse para mim que os 100 caminhões que ele comprou poderiam utilizar 100% de biodiesel que não tinha nenhum problema com o motor. Inclusive, ele poderia olhar os caminhões velhos que ele tinha. Eu fiquei pensando, pô, será que eu fui enganado tanto tempo assim? Aí eu descobri por que que eu fui enganado. É porque o motor não é feito aqui, é feito lá. O motor é feito para eles, não é para nós. Então, para que adotar um motor que vá utilizar um sistema que não é o que eles estão habituados? E nós ficamos atrasados na questão do biocombustível. A gente poderia estar produzindo muito mais. A gente aumentou para B15, a gente pode aumentar para B20, para B25. Então, nós temos uma oportunidade que eu diria que é uma oportunidade espetacular, porque o mundo vai ter que entender que o Brasil é o país que mais pode ofertar qualquer política de combustível renovável e de energia limpa. Ninguém consegue competir com o Brasil. E quando eu venho aqui em Guariba visitar uma planta, e aí eu vejo que aquele monte de bagato de cana-de-açúcar é capaz de produzir um combustível tão extraordinário que custa no mercado exterior o dobro do que custa o etanol, eu fico me perguntando o que é que esse país está esperando para ofertar o mundo. E quero dizer aos companheiros da Raizem, quero dizer ao meu ministro, eu já viajei muito o mundo carregando um carro verde, porque na época havia a ideia de que a gente iria produzir plástico do etanol. Então, a Toyota inventou o negócio de um carro verde, eu andei o mundo inteiro com um carro, um carro de plástico, dizendo que nós vamos fazer um carro verde. Não deu certo. Maurílio, não deu certo. Mas bem, agora eu quero dizer para vocês que eu vou fazer propaganda do nosso etanol de segunda geração. Vou fazer. É preciso que o mundo compreenda de que esse país não é um país pequeno, esse é um país grande, esse país é um país que tem uma boa base intelectual, tem boa base de pesquisadores. nós temos capacidade extraordinária de fazer qualquer coisa que outros países fazem. Mas já que a gente não quer competir nas coisas que eles já são especialistas, eles têm que entender que a gente não vai ficar produzindo hidrogênio verde só para exportar para eles, não. Se quiser, eles vão utilizar a energia verde aqui, trazer do emprego para cá, trazer do desenvolvimento para cá, produzir as máquinas deles aqui. Mas deve até querer produzir aço verde na China, aço verde na Alemanha, vamos produzir aço verde em Guariba, vamos produzir em Ribeirão Preto, vamos produzir em Piracicaba, vamos produzir em qualquer lugar. Então, meus queridos companheiros da Raizem, meu caro aumento, presidente do Conselho, meus companheiros ministros, funcionários, aliás, meus parabéns pela quantidade de meninas que trabalham na Raizem. Parabéns. Então, a partir de agora, meus caros, vocês ganharam um garoto propaganda de graça, que não vai cobrar nada de vocês. Mas quando eu me reuni com o Biden, quando eu me reuni com o Xi Jinping, quando eu me reuni com o Modus na Índia, quando eu me reuni com o Lavo Schultz na Alemanha, quando eu me reuni com o Macron na França, eu vou dizer, escuta aqui, vocês têm? Vocês têm? Ele é o ativo da geração. Vocês têm? Vocês têm? Então, compra o nosso, para de encher o saco e compra aquilo que o Brasil tem competência de produzir. É esse. É com esse orgulho que a gente tem que participar das coisas. Eu, às vezes, vejo que tem companheiro nosso que vai para o exterior, na hora de falar, ele fica acanhado, parece que ele é de segunda classe, não é segunda geração, segunda classe. Não, não, não estufa o peito e não fala com tesão que tem que falar, com vontade. Acreditando naquilo que faz. E eu quero terminar dizendo para vocês, eu trouxe um discurso por escritoria ali, porque eu não estava querendo ler, mas eu queria dizer para vocês o seguinte, olha, eu saio daqui, saio daqui muito, muito, muito mais orgulhoso do que eu entrei do potencial desse país. Esse país é capaz de ir numa cidade chamada Guariba, que eu ouvi falar pela primeira vez por causa de uma greve que teve no Canavial, liderada por um tal José de Fátima, que ainda hoje está vivo aí. Ou seja, se o país é capaz de produzir uma empresa dessa para produzir um combustível desse, limpo, limpo. Eu fiquei pensando o que impede esse país de se transformar numa grande economia. Eu vou agora para o G7 e o Papa Francisco vai participar do G7. Vai participar o Papa Francisco, vai participar o Biden, vai participar o Macron, vai participar todo mundo. Eu vou acertar com o Alexandre, ele vai me preparar umas garrafinhas do nosso internal de segunda geração, o processo todo de transformação. Vamos levar um folder de preferência em inglês, que eu quero entregar para cada um, para eles perceberem do que o nosso Brasil, do sul global, é capaz de fazer nesse século. Um abraço, parabéns a Raizem e parabéns a todos os diretores e funcionários. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis.